A Câmara de Negócio do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado discutiu nesta quarta-feira formas de ampliar a adoção de tecnologia para uma produção sustentável no setor agropecuário e de contribuir com a segurança alimentar. Os esforços fazem parte do Plano ABC Nacional, que busca reduzir a emissão de gases de efeito estufa. A apresentação foi da coordenadora técnica do Programa Rio Rural da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca. Um debate sobre as práticas para diminuir a emissão de carbono no campo. A vigência do Plano ABC no Rio de Janeiro é de 2018 até 2030. Cada vez mais a gente precisa dessa perspectiva, dessa visão de longo prazo, porque os processos ambientais, principalmente, e as mudanças de comportamento não se dão do dia para a noite. Então a gente precisa realmente de vinha, de uma cultura, de produção, muito da Revolução Verde, baseada em processos não muito sustentáveis. Então mudar isso é um processo e todo processo requer tempo. Então o fato do Plano ser um Plano com uma visão de médio e longo prazo é muito bom. Entre os objetivos do Programa Rio Rural estão contribuir com a segurança alimentar, ampliar a adoção de tecnologia sustentável no setor agropecuário, com apoio de pesquisa e acesso fácil ao crédito, além de incentivar a regularização ambiental das propriedades. O Estado já investiu em tecnologias para os produtores, no chamado plantio direto, em Petrópolis, e em curva de nível, em Teresópolis. A recuperação de pastagens no Noroeste Fluminense e o replantio de florestas com a proteção de nascentes em Seropédica também estão em execução. As tecnologias sustentáveis, as práticas de conservação de solo, as formas de produzir de uma maneira mais amigável ao ambiente, elas já existem. A pesquisa já gerou esse conhecimento, então já foram adaptadas às condições do Estado. Então é importante que isso chegue ao agricultor através de conhecimento, treinamentos, e o próprio incentivo financeiro, porque principalmente para o pequeno produtor, quando ele vai tomar a decisão entre produzir ou conservar, como ele tem uma família para sustentar, normalmente ele toma a decisão por produzir. O que nós tentamos demonstrar é que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. A próxima reunião do Fórum está marcada para o dia 16 de maio. Até lá, as propostas serão recebidas para serem enviadas a diversos setores da sociedade com o intuito de apoiar o projeto de redução da emissão de carbono no campo. O mais importante é que as instituições que fazem parte do Fórum e também o Legislativo, principalmente, possam acompanhar essas metas e esses indicadores, para que a gente possa também começar a apurar os resultados do que que traz de retorno financeiro para esses produtores e que políticas públicas são necessárias para que a gente possa subsidiar essas ações.